Dá-lhe a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Hum, será que isso tem funcionado nos dias de hoje? Nesse vídeo nós vamos ver como as instituições religiosas, sempre quando se fala a respeito da passagem de César, daquilo que é de Deus, daquilo que é de César, as instituições religiosas querem simplesmente o deles. Quando se fala dar a Deus o que é de Deus, eles falam sobre o dízimo, tem que dar o dízimo, tem que dar ofertas, tem que dar as coisas para Deus, para Deus, para o Deus deles, não é verdade? Então, mas quando é para cumprir a lei desse mundo, eles fazem pouco caso. Eles fazem pouco caso e não cumprem as leis. Essa é a realidade. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Rocha, sou um ex-pastor do sistema religioso, eu estive lá dentro por mais de 20 anos, e durante 5 anos eu estive como pastor, e hoje tenho contado, mostrado, exposto, às vísceras dos falsos profetas. Tá bom? E nós vamos ler uma notícia hoje, onde uma instituição, ela foi multada em 10 mil reais. 10 mil reais. Esse dinheiro poderia muito bem ser comprado cestas básicas e ajudar muitas pessoas. Porém, eles preferem pagar as multas, correr o risco de pagar as multas, mas não ajudam ninguém. Tá bom? Vamos ao vídeo de hoje. E se você está chegando agora, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê o seu like, e também ajude no compartilhamento. Tá bom? Vai lá no meu Instagram, arroba Marcelo Rocha, tudo pela verdade. E me siga lá, pois estaremos postando tudo lá no Instagram. Me mande um direct lá. Me mande um direct. Que, na medida do possível, eu irei te responder. Tá bom? Então, nós vamos ler aqui uma fiscalização que aconteceu na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. por descumprimento da lei, né? Descumprimento da lei. Daí a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Mas, quando é para eles cumprir, eles não cumprem. Vamos lá. Fiscalização interrompe culto com 200 pessoas em Monte Claros. Festas também foram encerradas. Quer dizer que não foi só o culto. Segundo a Guarda Civil, reunião religiosa foi combinada pelo aplicativo de mensagens. Mas, decreto municipal permite apenas transmissões online até o dia 22 desse mês. A igreja recebeu multa de mais de R$ 9 mil. A Polícia Militar e a Guarda Municipal fiscalizaram e encerraram o funcionamento irregular de estabelecimentos em Montes Claros. Na manhã de domingo, dia 7, no caso, hoje, né? Cerca de 200 pessoas estavam reunidas em um culto na região central. As equipes da PM e da GM que é da Guarda Municipal e da Polícia Militar chegaram ao local após receberem dezenas de denúncias anônimas. Os guardas enfrentaram resistência do público e dos funcionários da igreja. Quando é denunciado essas coisas, pessoal, eles vão dizer que é o diabo. O diabo usou as pessoas para ir ligar para a polícia. Ah, esse diabo! Esse diabo está furioso comigo! Vou lutar contra ele! É sempre o mesmo blá, blá, blá. A fiscalização ocorre no município final de semana após a publicação do decreto, ou ocorreu, deve ser, né? Que estabeleceu regras mais rígidas para a contenção da pandemia na cidade e do município de que o norte de Minas passa a integrar a onda roxa do Minas Consciente. Abre aspas. Eles dificultaram o máximo que puderam. Na parte inferior da igreja encontramos muitas pessoas. Porém, na parte de cima, no mezanino, o número era bem maior e não queriam que verificássemos justamente lá. Lá em cima, né? Todo tipo de resistência aconteceu. Nós quase precisamos conduzir pessoas por desacato. Quando perceberam nossa presença, muitos correram para o estacionamento com o objetivo de ir embora. Comenta o inspetor Adriano Rodrigues da Silva. De acordo com a guarda municipal, o encontro religioso foi previamente combinado em um aplicativo de mensagem. Em um texto, o pastor da igreja denunciada diz, abre aspas, aí damos uma palavra e oramos e mandamos o povo ir embora. Questão de 15 minutos. Fecha aspas. É os modos operandos da igreja universal. Em outra mensagem divulgada pela guarda municipal, o pastor escreve aos fiéis, abre aspas, pessoal, tudo tem um fundamento espiritual. Quantas pessoas afastaram de Deus? É. É sique, sei lá o que que é aqui. E não voltaram até hoje. Vamos orar para amarrar o diabo. Não aceitem como algo normal. vamos vigiar e orar. Fecha aspas. É sempre o diabo. Ô diabo, o diabo é fogo, né? O decreto municipal proíbe até dia 22 de março cultos e demais manifestações religiosas com a presença de público, podendo haver somente transmissões online para que pessoas acompanhem as celebrações em carros. Foi aplicada a multa de nove mil cento e sessenta reais pela infração. O G1 tentou contato com o pastor da igreja, mas ele não atendeu as chamadas e não respondeu as mensagens. Não vai responder. O pastor da igreja universal não pode dar a mensagem, não pode dar entrevista em lugar nenhum, se não for permitido, né? Mas desrespeito. Na tarde desse sábado, um supermercado do bairro Major Prates promoveu a aglomeração e recebeu multa de nove mil cento e sessenta. De acordo com a guarda municipal, havia muitos clientes no estabelecimento e eles não respeitaram o distanciamento mínimo de segurança. Na noite do mesmo dia, após denúncia anônima, as equipes de fiscalização encerraram seis festas particulares em bairros distintos. Cada responsável foi multado em 458. O decreto anterior permitia comemoração com até 30 pessoas. O documento atual, no entanto, proíbe festas e reuniões de qualquer espécie. Então, não pense em vocês que é perseguição contra a igreja de Cristo. Meu Deus do céu! É um decreto que proíbe festas, reuniões, proíbe tudo. Proíbe tudo. E se está proibido, né, abre aspas aqui. A maior, a maioria da população cumpre as normas estabelecidas, mas, infelizmente, alguns ainda insistem em burlar a legislação. As pessoas precisam entender que festas particulares, confraternização, de qualquer tipo, não pode acontecer. Tem que, tem quem pense que, por ser apenas cinco ou seis, a situação é mais confortável, mas não, o decreto é bem claro, nenhuma aglomeração, explica o inspetor Jonadson Monção Silva. Ainda no sábado, uma mercearia do bairro Nova Suíça foi flagrada, funcionando após as 20 horas, o que também é proibido pelas regras atuais. A dona do local foi multada em dois mil duzentos e noventa reais e precisou fechar as portas do lugar. é o G1 da Grande Minas. Então, tá aqui, Igreja Universal, eles não botaram o nome da igreja, porém tem a foto aqui da instituição, né, que foi multada pela PM e pela Guarda Municipal em quase dez mil reais. Daí a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas quando vai para eles cumprir, eles não cumprem, tá bom? Comente aqui embaixo aquilo que você achou sobre o assunto, por favor se inscreva se você não se inscreveu ainda, ative as suas notificações, clica no sininho, clica na primeira opção, todas e se você puder nos ajude no compartilhamento, tá certo? Vai lá no meu Instagram, me siga lá no Instagram, arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade e me manda um direct lá, eu irei te responder. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E aí 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 E aí